E aí galera do canal, beleza? Hoje eu vou trazendo aqui uma sériezinha nova pra vocês que são jogos genéricos E o primeiro que eu vou trazer pra vocês é o Tribalmania, que é um genérico do Clash Royale Tem gente que diz que é melhor, tem gente que é uma porcaria, mas vamos lá, vamos conferir como é que é Ele tem o mesmo esquema de abrir baú, parece ser uma urna, alguma coisa assim Vamos ver, ele abre em 15 segundos, vamos ver o que a gente tem de carta Que é o Butcher, a Arqueira, o Bomber, as flechinhas, um Gigante e uma Bola de Fogo Beleza, parece que não muda muito, tem ali o Angry Birds também Tá, a gente tem que ir pra Arena 1 Ó, vamos abrir o baúzinho aqui, a Arena, a Arca, será que é isso aqui? Uma Arca, mais flechinhas Mais um Butcher Beleza, ele tá, estamos na fase de tutorial ainda Vamos ver, ah, vamos elevar o nível do Butcher Upgrade, Upgrade, Beleza, ele tá ensinando a gente a jogar Clash Royale no Tribalmania Pode ver que é o mesmo processinho, os personagens só mudam um pouquinho Mas a dinâmica de jogo deve ser a mesma Ele tá mandando a gente ir de novo, vamos batalhar Beleza, vamos ver se é uma batalha tutorial, se já é contra algum personagem Mas pode ver que é o mesmo esquema de torres Tem um Angry Birds ali, violento Tem uns foguetinhos Tem um morceguinho lá em cima, as espadas Beleza Vamos ver como é que é Ah, aqui não é... Elixir, é água Também tá no deserto, né? Beleza Esse treinador aqui, quer dizer Ela é um treinador nível 1 também Deve ser pra gente Clica na carta E joga Beleza Tá ensinando a gente a jogar Ele é bem travadinho, tá pessoal? Já vou avisando aqui Que não é meu celular nem o programa de gravação É o jogo mesmo, que ele é bem travadão Vamos botar aqui o gigante Uma hora depois Beleza, ó, já destruímos uma Torre Não sei o que pode ser isso Deve ser uma torre que eles chamam Vou botar aqui o gigante Um butcher Um bomber Marqueira Tudo junto Xiii Já vencemos Eu não sei o que que é Que representa aquele destroço ali Tipo uma arena Uma tenda Uma tenda Sei lá o que que é Mas nós Nós vencemos Sem tribos Ganhamos o quest ali do treino E mais 10 moedinhas Certo, pessoal? Vou tentar dar um ok aqui Pelo que eu tô passando aqui, ó Já não recomendo Ele tem um visualzinho diferente, sim, né? Fuge pelo árabe Lá pelo deserto Não é lixir, é água Só que assim, ó É bem trancoso o jogo, né? Por isso que eu nem tô jogando Ponto player Tô na fase de teste aqui ainda Vamos ver se é possível evoluir Alguma cartinha As flashs Que é só o que eu tenho de carta mesmo, né? Vamos abrir aquele baúzinho agora Pra ver se é aquela arca Pra ver se a gente acha mais alguma coisa É que já tá aberto Beleza, vamos abrir Ganhamos ouro Com o Clash Royale Ganhamos o Otomano O Otomano E mais o Marqueiro Vou evoluir essa arqueirinha aqui também Pra ganhar o nívelzinho Beleza E o mesmo O sistema de jogo é o mesmo Não muda nada Vamos tentar mais uma batalha aqui pra ver Vamos ver se a gente já consegue lutar com alguém de verdade Ou se é treinamento ainda Apesar que eu tenho Tá escrito ali que eu tenho Etapas de treino Vamos lá Vamos mais uma partida Treinador Abunowuriah Beleza Ele vai É mais um treinador Vamos tentar ganhar mais uma luta pelo menos Good luck Não sei o que eu falo aqui Vamos com uma arqueirinha junto Arqueira Vamos botar o MC Bola de Fogo ali na frente Dois horas depois Tá o arqueirinha aqui junto É diferente do Clash Royale A gente começa com os vermelhos Clash Royale a gente sempre é o azul A adversária sempre é o vermelho Aqui já é o contra A gente já sai com a equipe vermelha Vamos tentar ganhar mais essa parada Pode ver que tá chegando Tá meio fácil demais Porque Quase não tem resistência Que bom Vamos botar aqui um butcher Agora eles estão vindo pra cima O Natalha vai acabar em 1 minuto e 45 Ah bicho Dois mil anos depois Tem um que é meio misturadero Royale e Clãs Clash Alguma coisa assim Provavelmente vai ser o próximo Vamos matar essa outra torre aqui Pra cumprir essa missão Pra ter duas vitórias Certo pessoal Vamos lá Destrói Beleza Ganhamos As três tendas Que for isso aqui Certo pessoal Aqui tá Nossa diquinha de genérico Dica não Só tô mostrando pra vocês Um genérico do Clash Royale Tribal Mania Baixe por sua conta e risco Eu Se fosse pra botar As estrelinhas do Google Play Dava duas estrelas O jogo Não me atrai nada Tem uns personagens Indiferentes Mas é só A jogabilidade também É muito ruim Deixa seu likezinho Se inscreve no canal Vou tentar achar Pelo menos mais um Genérico de Clash Royale Se você tem algum jogo Genérico que você sabe Ah esse joguinho aqui É genérico de aquele É genérico do Mega Man É genérico do Mario É genérico do Sonic Manda nos comentários Que com certeza Eu vou atrás E vou mandar pra vocês Certo pessoal Muito obrigado pela atenção Se inscreva no canal Se não está inscrito ainda Se inscreva no nosso canais parceiros Que estão todos aqui nos comentários Todo mundo que comenta Aqui é canal parceiro Então se inscreve neles Muito obrigado E tchau pra vocês